Programa Portfólio, oferecimento, Florata, transforme o mundo à sua volta. Telano, revendedora exclusiva, nem móveis. Jaana Baby, aqui a vida começa mais feliz. Espaço ambiente, móveis e decoração. Elefeme Calçados, Shopping Cidade Jardim e CCAB Petrópolis. Se inscreva no canal. Que friozinho gostoso, gramado, Rio Grande do Sul. Nós estamos aqui no Serra Parque, no Centro de Convenções, com esse cenário tão bonito. E aqui do lado acontecendo a Feira Internacional do Coro e do Calçado, que apresentou pra gente o preview, as coleções de verão de 2015, do segmento de bolsas e calçados. Eu vou deixar agora você com algumas imagens, porque essa edição é especial. Feira Internacional do Coro e do Calçado. 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 Gente, eu preciso começar essa matéria falando que eu amo esse salto bloco, que é muito confortável, que a sandália é linda. Eu tô aqui com a Rafaela, que é a estilista da marca e que vai falar um pouquinho pra gente de como é que vem esse verão, porque eu, assim, tô encantada com tudo. Obrigada. Bom, a gente tá trabalhando bastante com esse salto bloco, porque eu acho que ele é muito confortável e a mulher gosta muito. Então a gente tá trabalhando bastante, na verdade, o nosso carro forte. E nessa temporada a gente combinou, mixou ele com cores vivas e o atanado, que eu acho que é super brasileiro e tem tudo a ver com a mulher brasileira. Assim como a gente trabalhou também as cobras, em vários tons, laranja, vermelho e amarelo, assim, sandálias mais finas e algumas gladiadoras também mais delicadas, que eu acho que a mulher brasileira, ela gosta dessa coisa assim mais sexy. Eu acho que combina super bem com ela. Agora, em relação às cores, a gente percebe tanto os mais pastéis quanto os mais vibrantes e muito vermelho, é isso? Vermelho ou amarelo? Bastante vermelho, bastante vermelho. A gente chamou de coral, não é bem um vermelho, ele é um alaranjado mais escuro, né? Que eu acho que é uma cor bem viva e bem brasileira também, remete ao verão. Você acha que esse salto tá virando uma característica, um DNA, alguma coisa assim? Porque a gente associa logo a Vicenza a esse formato. É isso mesmo, a gente é o nosso hoje, com certeza, o nosso carro-chefe e a gente vende umas três ou quatro coleções com ele e ele sempre é o mais vendido. E a mulher já procura, quando se identifica com o Vicenza, ela já sabe que ela vai encontrar esse salto. Eu tenho alguns bares e realmente é sensacional o conforto e a estabilidade que ele traz pra gente. Agora, o ciclo tá movimentado, né? O que você tá achando da festa? Tá bom, acho que hoje foi um dia bom, tá sendo um dia bom, movimentação boa. Muitos clientes, a gente esperava eles e tá, acho que tá super bem, tá acontecendo. A gente tá gravando especialmente pra Natal, pra um cliente de vocês que gosta e fala muito bem da marca, que é a Le Femme. Ah, com certeza, a gente fica muito feliz em tê-los como clientes e o Nordeste em si é sempre uma região muito boa de se trabalhar, porque eles são arrojados, eu acho que eles são inovadores, então é mais fácil de trabalhar com eles. A modelagem, eles sempre gostam, assim, da cor, dessa característica brasileira. Obrigada, parabéns pela coleção. Obrigada. Já aqui no espaço da BBC, no CIC, a gente conversa com ele, que é o diretor-presidente da empresa, pra entender um pouco, primeiro, da leveza dessa coleção de verão. Vocês trouxeram uma coleção bem especial pra feira? A gente, dessa vez, caprichou realmente, né, nas cores, o verão tá muito colorido, bem alegre, né, as cores leves. Esperamos que nossas consumidoras gostem, que nossos clientes já aprovaram a coleção, acho que vai ser bem bacana. E como é que tá a movimentação aqui na feira? Eu tô percebendo uma feira super aquecida, né? Pra nós aí da BBC, estamos muito satisfeitos com a movimentação, com a visitação, né, e com a aprovação da coleção, os clientes estão gostando. Muito despedido. Tá bom, estamos satisfeitos. Agora a gente, na temporada passada, a gente acompanhou um pouco da campanha, junto com a Paloma Bernardes, que foi muito bacana, só que dessa vez vocês dão uma cara nova. A gente tá com uma nova atriz aí, estrelando a campanha de vocês? É, a gente ficou duas temporadas, né, com a Paloma, que foi muito bom pra marca também. E agora a gente, como trouxe uma coleção um pouco mais leve e tal, a gente mudou de modelo e estamos estreando amanhã, fotografando a Mariana Rios, que eu acho que vai ser muito bacana pra marca também. Em relação ao calçado em si, como que ele vem trabalhado? O que vocês estão apostando nessa coleção de verão? A gente tá apostando muito nas rasteiras, né, a gente tá vendo que a mulher brasileira gosta muito de andar confortável, rasteirinha, e estamos apostando também no salto bloco, salto um pouco mais grosso, que também é conforto. A mulher brasileira quer estar na moda, quer usar a moda, mas quer estar confortável. E a BBC tá trabalhando muito nesse sentido. Que bom, muito obrigada pela entrevista e sucesso na coleção. Muito obrigada. Ela é famosa por causa dos couros exóticos. Gente, tem cada piton aqui, que eu fiquei encantada. Me fala um pouquinho de como você trabalhou a coleção. Existem cores preferidas? Sim. Eu tô usando os pastéis, os tons pastéis, os azuis até o bico, que é o preferido da estação. Já pras sapatilhas de piton, eu acreditei na sola tratorada, que não é muito usado com piton, porque o cliente do piton prefere sola de couro. Mas eu resolvi fazer uma coisa diferente, pelo conforto. E eu tô vendo que você gosta muito desse modelo, não é? Sim. Isso aí chama Sai e blusa. Eu fiz uma variedade, porque eu acho que com qualquer peça de roupa, com qualquer roupa, tu fica bem vestido com qualquer cor desses. Ótimo. E a Sique, eu tô vendo uma movimentação intensa, né? Pra você tá sendo bom? Bem bom. Ela tá o dobro da edição do ano passado. Até tem uma novidade, que é a estação 3. Ano que vem eu quero estar lá. Mas é isso. Parabéns pela coleção. A gente vai mostrar mais imagens agora, exatamente, desse piton tão desejado pelas mulheres. Obrigada pela entrevista. Obrigada. Nós vamos pro intervalo comercial super rápido, mas na sequência a gente continua com esse especial mostrando o Salão Internacional do Couro e do Calçado. É rapidinho. O Salão Internacional do Couro e do Calçado Você ainda sofre na hora da depilação? Então conheça a Não Mais Pelo. A depilação duradoura para homens e mulheres mais moderna que existe. Pele mais jovem e iluminada com fotorrejuvenescimento Não Mais Pelo. Desacelere o tempo na velocidade da luz. Conheça uma de nossas unidades em todo o Brasil e faça uma avaliação gratuita. Depilação com sofrimento nunca mais. Não Mais Pelo. Líder mundial em fotodepilação. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Santo Gonçalves, Vale dos Vinhedos E aqui ao meu lado o Sr. Plínio Que foi quem idealizou tudo isso Vamos lá, vamos ver a vinícola, conhecer? Para o vinho ficar pronto desde a colheita? Desde a colheita até engarafar no merlot, no cabernet A gente costuma dizer dois anos antes de engarafar Porque o vinho fica pronto antes, mas a gente deixa ele envelhecer Depois a gente passa tudo em barriga de carvalho Aqui é a parte onde envasa a garrafa Chega a envasar quantas garrafas por dia? O senhor tem ideia? 740 Bom gente, a gente pediu para o Rafael, que é enólogo Vire aqui para explicar uma parte do processo para a gente Que é super curioso Que é a história do espumante Existem quatro rótulos, seu Plínio? De espumantes, é isso? Isso, quatro rótulos E a gente gostaria muito de entender Porque as garrafas estão posicionadas de um jeito muito estratégico Para poder tudo funcionar direitinho Explica para quem está em casa, Rafael, por favor O processo em si, aqui Como tu fez a fermentação com a levedura Ela acabou a fermentação, ela morreu Ela começa o processo de autólise Autólise, ela começa a liberar aromas Uma evolução, começa a evoluir esse espumante Então acontece o que? Ela fica tudo aqui Se eu mexer essa garrafa aqui, por exemplo Que está no processo Eu tenho que começar tudo em novo Mas se eu mexer, como ela vai ficar, né? Ela fica toda turma Eu tenho que tirar essa levedura do processo Então o que eu faço? Eu ponho essa garrafa aqui E começo a girar ela Qual o processo? A levedura está aqui, está toda misturada Com o tempo ela vai descer Eu vou deixar nessa posição Amanhã eu venho de novo Giro mais um pouco E sempre vou inclinando essa garrafa Até essa levedura que está toda misturada aqui Vem para a ponta Estando na ponta Eu vou conseguir tirar ela Congelando a ponta da garrafa Legal Tirar a levedura fora Nossa, muito curioso Tenho certeza que muita gente não sabia Muito obrigada, viu? Aqui é uma adega, né? O vinho também passa por um processo de envelhecimento Já dentro da garrafa aqui Nós estamos numa cava A gente costuma dizer a cava Onde que a gente guarda o vinho E a gente deita ele aqui Para envelhecer na garrafa Durante o tempo Até que a gente vende Eu costumo dizer Às vezes fica dois anos Às vezes fica um e meio Depois de engarafado Não quer dizer que se o vinho é bom Pode ficar diversos anos Bom, gente Depois desse passeio todo Que a gente conheceu Cada cantinho da vinícola Agora a gente quer mostrar para vocês Os rótulos, né? Os vinhos maravilhosos Que eles produzem aqui E para isso a Flávia Que é filha É da família Cuida da parte administrativa Vai tentar explicar um pouco para a gente De como é que funciona mesmo Essa parte comercial Hoje a gente tem o DNA 99 Que é o chiquérrimo Assim, é o melhor O DNA que A primeira safra foi a safra 2005 É da variedade Merlot Mas o nosso carro-chefe Hoje ainda é o pisato Merlot É o que vende mais Que vende mais Mas ele é mais elaborado É, ele não seria a palavra mais elaborado Mas ele é um vinho Com menor produção de uvas por pé, né? E também é um vinho que passa Mais exclusivo É, mais exclusivo Ele passa o maior tempo em Bairro de Carvalho Em torno de 12 meses Em Carvalho francês E tem o maior tempo de envelhecimento na garrafa É, uma outra coisa que eu ia te perguntar Eu sei que você tem uma novidade De um novo rótulo que vem por aí Mas que ela não queria adiantar Mas eu tenho que perguntar Conta pra gente Pra gerar essa expectativa boa, né? Sim Na linha dos espumbantes Nós vamos estar com duas novidades Com o Nature Brute Na linha Pisato Então ele vai ser da mesma Branco, né? Somente com menos Licor de expedição Que seria mais vinho Mais espumante, mais seco E ele vai estar no mercado Acredito agora no final do ano Além do Nature Nós vamos ter da linha Fausto Um rosê Então também é novidade Pros próximos meses Foi muito bom, assim A gente poder ter A oportunidade De conhecer de perto Toda essa produção E principalmente Saber dessa parceria De vocês com o Alexandre Que recomendou tanto Essa matéria Então aqui Missão cumprida Pra gente apresentar Para as pessoas Que estão em Natal Um pouco da história De vocês E muita gente Eu tenho certeza agora Que vai querer experimentar Os vinhos Mas me fala um pouquinho Dessa relação com a gente A Pisato está presente No Natal Então junto com o Alexandre Na Dega São Cristóvão Ele trabalha conosco Em toda a linha de vinhos Desde os tintos Na linha Pisato E Fausto Os vinhos brancos Nós temos o chardonnay O lenho, né? Que é um chardonnay Delice Elaborado no barril de Carvalho Os espumantes Tanto da Pisato Como na linha Fausto Então além de vender Na loja dele Ele distribui Para os restaurantes Então isso é muito Importante Essa parceria Que temos com ele Porque ele consegue Trabalhar o mercado Repressão também, né? Bem, exato Que bom, gente Muito obrigada Viu? Pela recepção Parabéns pelo trabalho Outras visitas Que a gente fizer Ao Rio Grande do Sul A gente vai sempre Passar por aqui Obrigada A gente se agradece Você está acompanhando Um programa especial Gravado aqui na Serra Gaúcha Nós estamos na Feira Internacional Do Coro e do Calçado Agora é intervalo comercial Mas logo na sequência Tem muito mais portfólio I was close But under further With a spaceship It seems I've been running In the wrong Do Coro e do Calçado 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Exatamente isso que eu ia começar perguntando pra você, porque a gente gravou algumas entrevistas e matérias muito interessantes na feira como um todo, mas a gente percebeu essas marcas assim, com esse conceito de moda um pouco mais diferenciado. Como foi trazê-las? É um processo que assim, ele é bastante longo, que cada vez vem uma, duas a mais, só que agora parece que vem mais empresas mesmo e dá pra, tu consegue ver mais fácil isso, né? Tem empresa também com couro exótico, então tá voltando muito pro conceito da moda e o pessoal realmente viu que agora a feira é lançadora de moda, então lançadora de moda eles querem ter tudo aqui, né? Quando você já consegue fazer uma avaliação em relação ao número de visitantes, se superou as expectativas? Então ontem assim, nós batemos nosso recorde, né? De logista e visitante, tirando o expositor, jornalista, né? E o representante foi 5 mil visitantes com o logista, então isso pra nós é recorde, os recordes teve edição que ao todo dava 5 mil pessoas, então daqui a pouco eu vou pegar os números do dia de hoje, a gente tá muito feliz, o expositor tá contente porque ele tá vendendo, então o saldo tá bem bacana. A feira cresceu muito, né? Tem a estação 3 também que foi o maior sucesso. Então, a estação 3 é um conceito também diferenciado que também já tá agregando, dando mais valor e voltando pra moda, né? E a estação 3 tá bombando, os âncoras que tão lá tão felizes da vida, então tá tudo indo perfeito. E falar em perfeito, a 40 graus tá indo no mesmo ritmo, não é? É verdade, a 40 graus, ela tá muito legal, bastante gente já procurando, inclusive aqui já vieram fechar contrato, a gente já tá esperando agora pra ver a questão do pavilhão, porque já tá, a gente precisa de mais espaço lá, tomara que a gente consiga, que também já tá ficando pequeno, mas vai dar tudo certo, que lá tem o sol, tem vocês, né? Mas vai ser um sucesso lá. Que bom, muito obrigada sempre por vocês irem pra lá, por nos trazerem pra cá, é sempre muito legal e vocês são muito atenciosos. Gente, eles recebem tão bem, vocês precisam ver, vocês vão ver aí na matéria, nas imagens, obrigada, Roberta. Então tá, um beijo e convido a todo mundo já pra ir pra Natal, né? Na 40 graus, que a gente tá esperando por aquele calor maravilhoso de lá. O stand aqui é super movimentado e a gente tem uma presença muito VIP, mas eu vou conversar com outro VIP, que é ele quem é o responsável por tudo isso. E a gente tá aqui na SIC com uma presença muito forte da Azaleia, de um jeito muito bacana, num espaço novo. Me fala um pouquinho dessa participação, Pico. Bom, a Azaleia passou por uma reestruturação no último ano, a gente teve a participação do Jorge Bischoff pra reformular todo o setor de desenvolvimento, toda a parte de estilo. Esse trabalho foi concluído com grande sucesso e hoje a gente tem a Graz Masafera, que a gente tá lançando a nova coleção dela. Que vai estar nas lojas no próximo mês, agora em junho. Entre junho e julho já vai estar a coleção dela. E ela veio nos prestigiar, né? Um grande ativo nosso, uma grande amiga e um sucesso de venda. É o sapato que mais vende na nossa coleção de feminino é o dela. É mesmo, agora junto com essa estrela a gente tem a estrela que é a coleção. Se você pudesse descrever um pouquinho dela pra gente, qual seria a descrição? Bom, agora começa a parte principal da Azaleia. A Azaleia é muito ligada na tropicalidade do Brasil. Na moda da mulher brasileira, muito vem essa parte do calor agora. Nossos sapatos são mais abertos, são mais assandalhados. E tem uma variedade muito grande. Tá muito colorido, tá muito bonito. E a participação na SIC? É importante, né? Esse momento, essa data em especial antecedendo a costa? É, a SIC cresceu muito, principalmente porque os fabricantes e a moda tem sido lançada um pouco antes. Normalmente era lançada final de julho, agora nós estamos lançando início de junho. Então ela tem crescido muito. É uma feira muito importante e tende a crescer ainda mais. Muito bom, muito obrigada, Sucervo. Obrigado. A gente não esconde de ninguém o quanto a gente é fã dele. Quando a gente encontra assim, tem que gravar uma entrevista, tem que perguntar como andam os projetos. E esse projeto aqui, que novidade é essa? Como foi esse convite, João? O projeto, olá, muito bom estar falando pra vocês. Luiz, é sempre muito bom conversar e contar um pouco da vida pra vocês. O projeto que a Azaleia começou um ano atrás, um convite pra gente reorganizar o projeto feminino do Grupo Volcabrados Azaleia. E é uma marca muito querida pelo Brasil, como é a Azaleia. Especialmente no Norte e Nordeste do Brasil, as pessoas são apaixonadas porque a Azaleia tem uma cara praiana, uma cara tropical, uma cara da alegria da mulher brasileira. E a gente realinhou isso, a gente reposicionou a marca e, enfim, tivemos hoje a alegria de estarmos juntos aqui na empresa Azaleia. Gente, ela é estrela hoje aqui na feira, a gente estava numa agitação. Não, é estrela aqui, ó quem é. Mas a gente estava numa expectativa, esperando a sua presença. Que bom, né? Receber o carinho das pessoas, todo mundo aqui em cima gostosinho. Ainda mais com um friozinho desse, né? Um calor humano, dá uma colhida. Mas você tá forte, hein? Você acha? Não, aqui tá quentinho. É verdade. Lá fora tá punk. Como foi receber esse convite da Azaleia? Foi uma delícia, porque assim, o convite, eu já digo que faz nove anos que ele aconteceu. Foi a primeira empresa que acreditou em mim, num potencial, sei lá, até antes de que eu mesma acreditasse, a Azaleia veio acreditando. Então eu tenho muito orgulho, porque é uma empresa que eu tenho um carinho absurdo, é uma empresa de credibilidade, de profissionais que eu admiro. Então eu gosto de fazer parte disso, acho que me agrega e adoro fazer parte de toda a criação. Eu acho bacana o tempo todo eles buscando, estudando novos produtos, novos materiais, moda, o que agrada a mulher brasileira o tempo inteiro e incluindo o bom preço, que a gente gosta. É verdade. E o produto, fala dele pra gente. Ele é muito confortável. Agora veio todo floral, a gente optou, a gente tava indo pra uma linha mais sapatilha, mas aí a gente reestudou e viu que a gente quer agradar muito também a mulher do norte, que gosta, e tá sempre muito calor lá, e que a gente gosta de coisa leve, pezinho tranquilo. Então a gente lançou essas, vem o chinelinho, vem a sandália, também tem a sapatilha, mas esse daqui ele vem com esmalte, que é um mimo a mais pra consumidora, assim. Florida, a gente tá investindo nos florais e, ah, espero que vocês gostem. Eu vi você falando de saudade de Natal, da época que você gravou lá. Saudade, Flor do Caribe, eu fiquei lá praticamente, quase um mês gravando, fazia uma bugueira, foi muito gostoso. Tenho saudade, fui pra Pipa, fiquei ali nas Redondezas gravando, fui com a minha filhinha. Que bom, volte sempre então. Foi muito feliz a minha estadia lá, tem uma lembrança muito boa. Que bom. Obrigada pela entrevista, sucesso na estadia aqui na CIC, obrigada. Beijão. Nós encerramos essa edição especial por aqui, eu espero que você tenha gostado. O Rio Grande do Sul é realmente um estado encantador, a Serra Gaúcha é mais ainda e é sempre um prazer enorme vir cobrir o Salão Internacional do Corido Calçado. Nós estamos aqui a convite da Mercato, que é a empresa que organiza o evento e agora a gente fica na expectativa da 40 graus, que acontece aí em Natal, hein? A expectativa é ótima. A gente vai passar todos os detalhes pra você na próxima edição da feira e sempre movimentando a informação de moda, mostrando pra você os lançamentos, as coleções novas. Estamos falando de verão 2015. Na próxima semana a gente tem um encontro marcado e eu espero por você. Na próxima semana a gente tem um encontro marcado. Programa Portfólio, oferecimento Florata, transforme o mundo à sua volta. Telano, revendedora exclusiva, nem móveis. Já Ana Baby, aqui a vida começa mais feliz. Espaço ambiente, móveis e decoração. LFM Calçados, Shopping Cidade Jardim e CCAB Petrópolis. Legenda por Sれない Cidade Jardim e CCAB Petrópolis.